E além de dar teto para quem teve que sair de casa, é preciso garantir a alimentação para vítimas da enchente. A nossa repórter Gabriela Lerina foi até um centro de tradições gaúchas na zona norte de Porto Alegre, que foi transformado em uma cozinha solidária. Esse grupo de motoboys acaba de sair aqui do CTG para fazer a entrega das marmitas em vários locais que estão acolhendo as famílias que perderam tudo por causa das enchentes aqui em Porto Alegre. Vamos entrar agora então aqui nesse CTG que fica no bairro Jardim Leopoldina para poder conhecer um pouquinho desse trabalho que é completamente espontâneo. E por aqui se tem uma verdadeira triagem. Aqui desse lado tem as roupas, tudo isso aqui é fruto de doação, doação de pessoas daqui da região. Aqui tem todos os sapatos que já estão separados, que aí foram colocados assim, juntinhos para facilitar. Isso aqui é uma bela dica, aliás, na hora de fazer a doação. Se mandar assim, fica bem mais fácil para quem vai precisar pegar esse item, esse calçado. E aqui, o pessoal está dobrando aqui, a senhora está dobrando a roupa para deixar tudo prontinho. Essa é a ideia? A senhora está deixando tudo prontinho aqui? É, a gente procura deixar as coisas melhores. Nesse momento, a gente faz de tudo. Faz de tudo para poder ajudar a outra? É, ajudar. Mesmo não tendo muita força, muito ânimo, a gente sai. Olha só quanto capricho aqui, roupa infantil. Quantas crianças que vão poder vestir essas roupinhas limpinhas, tão cheirosinhas que eu estou sentindo daqui. Aqui desse lado, Augusto, tem uma parte para receber pessoas também que perderam as suas casas e também podem ficar aqui. Tinham famílias aqui, mas que já conseguiram ainda bem voltar para casas de família. Então, nesse momento, não tem ninguém dormindo aqui. E desse lado, a montagem das marmitas que está a todo o vapor. Qual é o cardápio de hoje? Tu tem vergonha, mas tu vai falar, Isadora. É arroz com galinha, massa com salsicha e feijão hoje. Olha, está com uma cara maravilhosa. O cheiro... Está gostoso o cheiro. Eu vi que vocês fazem tudo com muito critério. Eu vi que vocês anotam direitinho. Eu vi que vocês... Como é que é? A gente coloca a data e a hora para a gente ter um controle. Para não deixar estragar nem nada assim, né? E não dar coisa ruim para o pessoal. Para quem for receber essa comida maravilhosa, que vai esquentar, né? Que vai alimentar, saber qual foi a hora que foi produzida, né? Que está novinho. Que está novinho, né? Que está novinho, para não estar nada estragado. Que está novinho... Que está novinho. Que está novinho.